E aí galera, beleza, o que que tá com vocês é o Andrei, e muito obrigado pelos 101 inscritos, vocês são muito doido, no meu discord eu vou fazer uma arte, pra poder celebrar, então se você não viu, se você não entrou no meu discord, entre, porque lá eu posto um monte de coisa, lá a gente interage bastante, tá meio parado porque eu não tenho live, não tô com internet direito, e é isso, hoje o vídeo pra comemorar vai ser a exibição dos meus mods, de Crash Bandicoot 2, esse mod aqui, esse mod aqui eu não vou disponibilizar, esse primeiro que cês tão vendo, porque ele é o mod de um mod, aqui como cês podem ver o Crash 2, esse aqui é o mod da Toad Village feito pelo Oversatrix, e esse daqui foi o meu primeiro mod que, quer dizer, o meu primeiro mod mesmo, onde eu fiz alguma coisa na verdade, né, esse daqui vai ser o único mod, nossa, esse daqui vai ser o único mod que eu não vou compartilhar, no céu, e aí a droga, né, beleza, beleza, agora cês devem estar se perguntando o que que aparece esse mod no banco, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, quando o Oversatrix fez esse mod, ele trocou as caixas de ferro, por essas madeiras, por essas madeiras, então toda vez que cê quebra um fogo de metal, vira isso. Consegui. Esse aqui foi um mod bem porco, digamos assim, que era só pra aprender como é que mexe no editor de fase. Vamos embora. Vamos embora. Hoje vamos embora. Well, vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa. 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 Ali no canto vocês puderam ver um fake crash todo ferrado. E vamos embora. Desculpa. 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 Esse aqui foi o meu primeiro mod, Advanced Village, e eu já volto que eu vou carregar o segundo mod, beleza, vamo lá, esse daqui sim, esse vai estar disponível. É, ele não é um mod difícil, mas tem que saber jogar, coisa que eu estou fazendo muito bem, vamos reiniciar o jogo, vamo lá, Esse mod aqui, é extremamente instável, então eu só recomendo vocês usarem o EPS-XV, que ele segura um pouco mais as travadas, ele é um pouquinho mais tolerante. Eu não estou indo muito bem não, de novo, vamo embora. Ah, as vezes ele pode dar essas travadas assim, que mata o jogo mesmo, mas que eu recomendo a pergunta, eu sei o que é isso? É isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, travou, como eu já esperava. E vamos lá pra mais um reset. Por que que eu tô falando que travou? Porque tem que tomar muito cuidado. Qualquer coisinha aqui nessa fase você não consegue mais acessar a Rota da Morte. Então, joguem com bastante cautela. Aqui, ó. Aqui, a Rota da Morte tem cinco caixas lá dentro. Ou é cinco, ou é quatro, não lembro. E aí 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 Oh saco Vamos lá Vamos ter que recomeçar de novo Vamos lá Colisão sem graça, viu? E aí 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 Vamos lá. Oh meu Deus, não foi de novo, vamos lá. Ele tem que ir sentando assim. Que porra aí, viu? O pior que a fase é minha, isso aqui é foda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, eu demorei acho que mais uns 5 minutos e aí eu consegui. Uma das vezes o emulador até crashou. Mas vamos lá. Ah, que saco, velho. Justo agora que eu consegui. Vamos ver se... Se não der, eu vou ter que pausar de novo. E de novo... E de novo não deu. Oh meu Deus, eu já volto. Vamos lá. Dessa vez aqui para garantir eu dou um save state. E aí, eu já volto. Vamos lá. E aí, eu não entendi. Vé, não é? Vamos lá, bônus, o bônus, meu amigo, é qualquer coisa menos um bônus. Ai meu Deus, eu esqueci que eu preciso virar pra paredes. Olha que sacanagem. Não me lembrava que eu tinha feito um bônus tão lazarento como ele. Não me lembrava que eu tinha feito um bônus tão lazarento como ele. Ah, esqueci de pular. Não, não. Não, não. Justo quando eu quero quebrar duas caixas, ele quebra as quatro. Eu adoro esse jogo. Aí, meu Deus do céu, finalmente. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, beleza, 190 caixas. E agora, vamos para o terceiro e último mod do vídeo. Já agora, o último mod. Dignate. Conhecido como Forresta da Desilusão. Isso daqui vai ser um bem empurrado de fazer. Por que que a gente tem a Rota da Morte e tal? Parabéns, mas tá bom. Eu caí na minha própria armadilha. Eu sou foda, viu? De novo. Tuve o negócio. Si, não. Pai. O que é isso? Só tem filho da mãe, cara... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?